Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao meu canal Billionaire Beat. Eu sou o vosso boy, o vosso dread, o vosso querido, Roa1. Esse é o meu nome artístico, porque eu sou... Se meu nome é Rodrigues, mas no AKA Roa1. Então, hoje vamos fazer mais uma reação com bastante emoção e que vem sempre do coração. É um grupo que vocês pediram bastante, chama-se... Não é um grupo, é uma dupla, que vocês pediram bastante. Simone e Simaria, Amoreco. É uma música pedida e nós vamos aqui, vamos fazer a reação. Mas antes, deixa-vos falar que está a vir boas coisas. Estamos a preparar novas rúbricas. E está aqui uma delas. Vamos fazer cada música. Vai haver as suas pontuações, a sua análise e pontuação das músicas. Mas não estamos a fazer nas músicas com os vídeos das músicas, porque é por causa... para nós não infringirmos os direitos autorais. E por isso vamos fazer num outro vídeo onde não terá música. E também vamos fazer reação juntamente com a reação dos vossos comentários. Por isso, aproveita para fazer o comentário, a escrever alguma coisa interessante que eu vou ler e vou falar o seu nome e as pessoas vão saber. Então não perca tempo. Escreva já o seu comentário, o que você está interessado em saber sobre a minha pessoa ou sobre o canal ou sobre qualquer coisa. Estamos aqui, estamos juntos. Então, se inscreva já no canal, dê o seu like, que a coisa vai pegar fogo. Vamos ouvir essa música. E para sabermos, isso também é uma dupla nova. Não conheço. É a primeira vez que eu estou a ouvir. E vamos ouvir Simone Simaria, Amoreco. Sou o título, Amoreco. E aí, duas gatas lindas. Ah, são lindas. Um clipe sensual. Calma aí, calma aí. Calma aí, calma aí. Tá osso, tá osso. Tá osso, o que eu quero dizer para vocês? Será que está duro? Porque o osso é uma coisa dura. Está dura? Não sei. Escreva aí nos comentários se é isso. Vamos lá. Vamos repetir. Coladinho, coladinho de pé. Tá osso sem você, tá osso, tô que nem cachorro louco, abandonado, jogado no meio o fio. Tá osso sem você, tá osso, no calor faz frio. Minha alegria sumiu. Sem minha costelinha, sem dormir de coxinha, sem meu bebê, por Deus, café-maria. É bar de noite e dia, é muita covardia. É, essa gata é só muito do sexo. Se eu te ligar, sem atender, cê tá pedindo pra eu morrer. Fui! Amor eco, amor eco. Se você voltar, eu saio do boteco. Amor eco, amor eco. Tô com saudade desse nosso, nheco, nheco, do nosso, nheco, nheco, do nosso, nheco, nheco. Tô com saudade do nosso, nheco, nheco. Mas isso também, certamente, ou é a rocha? Não sei. Tá osso sem você, tá osso, tô que nem cachorro louco, abandonado, jogado no meio o fio. Tá osso sem você, tá osso, no calor faz frio. Sim, tá osso. o amor é tô com saudade desse nosso um negócio do 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 nosso grande clipe, gostei do clipe a estrutura o projeto bom clipe gostei, boa música gostei, gostei, gostei gostei, gostei ele tem essa arte, as duas pessoas aí a mostrar na música boa criação, gostei gostei bastante e a música também, essa dupla não sei se elas elas são irmãs, será? Simone e se Maria são parecidas uma é mais forte que a outra mas são muito parecidas as duas são dá mais sexy representam bem, cantam bem ok então mas vamos falar mais disso profundamente no vídeo que eu já disse aqui por isso se inscreva no canal dê o seu like e eu já estou a ir embora acompanhe os nossos vídeos tem mais vídeos ali atrás assiste todos se é a primeira vez ok? e amanhã temos mais vídeos por isso tchau tchau tchau